Salve, salve amante da lei! É com grande satisfação que dou-lhe boas-vindas à revisão animada de direito tributário. Eu sou o Manfra e dando continuidade à nossa venerada matéria, veremos agora uma espécie tributária que dá piripaque em muita gente só de ouvir o nome. Contribuições especiais. Não é contribuição de melhoria, não se confundem, são espécies autônomas. Para um tributo ser classificado como contribuição especial, a sua arrecadação tem que ser vinculada, ter uma destinação específica. É um tributo finalístico. A Constituição Federal divide as contribuições especiais em três categorias. Sociais, de intervenção no domínio econômico e as de interesse das categorias profissionais ou econômicas, também conhecidas como contribuições corporativas. Compete exclusivamente à União, instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. A competência para instituir contribuições especiais é exclusiva da União, com duas exceções. Vimos na aula de taxas que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Se não pode taxa, então vai de contribuição mesmo. O tributo foi constitucionalizado. É a CIP ou COSIP, que pode ser instituída pelos municípios e o Distrito Federal. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, incisos 1 e 3. É uma contribuição, tem arrecadação vinculada, mas não é destinada para nenhuma dessas três categorias. Então o que é? Segundo a Suprema Corte, a COSIP é um tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina à finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. Não se enquadra nas outras espécies. É uma contribuição sui generis, cuja cobrança pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o CAPUT na fatura de consumo de energia elétrica. E a máxima corte entende que essa cobrança não ofende o princípio da isonomia, nem afronta o princípio da capacidade contributiva. Outra exceção é a contribuição para o custeio de regime previdenciário próprio, que pode ser instituída por cada um dos entes federados e cobrada de seus servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Muita atenção! A Emenda Constitucional de 2019 acrescentou algumas medidas para quando houver déficit atuarial, ou seja, quando a Previdência estiver no vermelho a longo prazo, a Receita não conseguir cobrir a despesa projetada para os próximos anos. Neste caso, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A, Para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da união dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado contado da data de sua instituição. Contribuições sociais A Suprema Corte faz a seguinte subdivisão. Contribuições de Seguridade Social, Outras Contribuições Sociais e Contribuições Sociais Gerais. As primeiras são destinadas a custear a Seguridade Social, o sistema que engloba a saúde, a previdência e a assistência social. As contribuições de Seguridade Social podem incidir sobre folha de salários e demais rendimentos, receita, faturamento e lucro. Isso para o empregador, a empresa ou equiparada. Já o trabalhador e demais segurados também são fontes de custeio, mas não incide sobre a aposentadoria e pensão do regime geral. E muita atenção aqui porque as alíquotas podem ser progressivas. Também incide sobre a receita de todo tipo de sorteio de números, loterias, apostas, inclusive a realizada em reuniões hípicas. São os concursos de prognósticos. E a importação de bens ou serviços também não ia ficar de fora dessa. As contribuições de Seguridade Social obedecem apenas à anterioridade nonagesimal, isto é, só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, alínea B. Não se submetem à anterioridade anual e basta lei ordinária ou medida provisória. Isso para as contribuições cujas fontes estão expressas na Constituição. Mas a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. São as contribuições sociais residuais. Para novas fontes de custeio da Seguridade Social, deve-se obedecer o mesmo dispositivo dos impostos residuais. A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. A União pode criar uma nova contribuição de Seguridade Social, desde que seja não cumulativa, seja criada por lei complementar e tenha fato gerador ou base de cálculo diferente das outras contribuições. Já as contribuições sociais gerais se destinam a custear atividades da área social, que não se enquadrem na Seguridade Social. É o caso da contribuição social do salário-educação, que ajuda a financiar a educação básica pública, bem como as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Tributo parafiscal, destinado ao chamado Sistema S, serviços sociais autônomos que realizam atividades de interesse público, tais como SESC, SESI, SENAI, SENAC, entre outros. É isso aí. Em nosso próximo vídeo daremos continuidade às contribuições especiais. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Mantenha o foco, bons estudos, um grande abraço e até a próxima revisão animada. Valeu!